Agora, comentar, por favor, na binômioologia, página 10, quinta linha, o binômio, para direito, para dever. Dentro da questão das inter-relações, e a gente pode trazer para o processo primeiro intrafísico, a questão da paradireitologia aí, ela fica mais ampla, porque a tendência que a gente tem, quando a gente está interagindo ou diante de uma situação de conflito, é você pensar em quem está ganhando e, geralmente, quem está perdendo. E aí a gente tira o processo da cosmovisão de poder avaliar que ambas as pessoas, elas podem ganhar e ganhar, os dois podem ganhar nessa situação. Então, é deixar de avaliar só o processo do direito em si, que existe hoje do ponto de vista intrafísico, e lançar um olhar mais crítico para o processo do paradireito. Até onde vai o seu paradever e o seu paradireito, e o paradever e o paradireito do outro. Na síndrome da priorismose, página 11, primeira linha, por favor, abordar a síndrome da priorismose. A síndrome da priorismose também entra na questão das inter-relações. A priorismose é aquela manifestação inicial, onde você tem um pressuposto, onde tem uma ideia primeira, que você não quer abrir mão e você defende o tempo todo. Então, a pessoa está defendendo uma ideia sem uma experiência prévia. E, às vezes, isso nas inter-relações do dia a dia, você acaba criando uma série de situações conflituosas devido a essa defesa dessas ideias apriorísticas, as quais você não quer abrir mão. E isso acaba aumentando tanto o nível de conflito interno, quanto o de inter-conflito, de você com o outro. Na página 9, em patologia, na linha 16, que diz, o ato de saber acolher a crise de crescimento. Às vezes, um pode ficar muito tempo na crise, quase acomodada, não, é que estou e vitimizando e demais. Como, realmente, quando saber quando a crise já tem que sair adiante, sabe? Assim, o que eu penso, a minha percepção, a crise, ela deve sempre ser cirúrgica. O ideal é que a gente sempre corte ela como se você estivesse estirpando um abscessozinho ou um tumorzinho, entendeu? A crise, se você não corta ela no início, ela só tende a crescer. Ela só tende a te gerar mais conflitos se ela te incomoda, se te traz sofrimento. Porque uma coisa é você ter a crise de crescimento, que é aquela que te desequilibra para te reequilibrar lá na frente, ela te impulsiona, ela te movimenta. E outra coisa é você ter a crise de sofrimento, que é essa crise onde você sofre, onde te incomoda, onde você não consegue sair do lugar, você fica parado, empacado ali, entendeu? Nesse caso, ela deve ser sempre cirúrgica. É cortar, é mudar, mudar o bloco pensênico. É jogar no lixo o que não presta. O que não presta, não presta mesmo. Essa mágoa não presta mais, esse ressentimento não presta mais. Entende? Então, é jogar fora. E é difícil, as pessoas falam que é difícil, pelo processo do apego. E é jogar no lixo o apego também, entendeu? Agora, porque às vezes eu sou rápida, quando eu tenho uma crise, eu estou em pouco tempo. E eu acho que às vezes é como que não me dá tempo a avaliar essa crise para reconhecê-la e fazer essa mudança que você diz. Às vezes eu quero passar tão rápido essa crise que não lhe dá muita importância, ou pretendo ir muito rápido, sabe? Era isso um pouco onde veio a dificuldade. Isso é interessante, tem que se tomar um cuidado. Porque uma coisa é você entender cognitivamente o processo da crise, o que está acontecendo com você. E aí é a cirurgia mesmo. Tem pessoas que usam isso para não sair do lugar. Não, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender como que isso aconteceu, se isso veio de outra vida ou não veio. E aí tem uma pergunta mais séria que você pode fazer em cima disso. Entender o que está acontecendo vai te ajudar? Vai te fazer sair da crise? Se não vai, abre mão, entendeu? Porque esse é um vício que a gente tem para ficar ali rodando, sabe? No mesmo lugar. Então tem que tomar cuidado com isso também. O que é compreensão já cognitiva do processo? Aí você tem que abrir mão, precisa abrir mão. Ou se você está fazendo isso para ficar parado ali, não querer enfrentar o processo. Você está na fase do autodiagnóstico, já sabe que tem a crise, mas não consegue enfrentar para ir para a superação, entendeu? Aí tem que tomar cuidado. Então, vamos lá.